O vereador Felizberto Tavares defende a cassação de alvará de empresas que foram flagradas vendendo mercadorias furtadas, roubadas, piratas ou frutos de qualquer atividade irregular. Vereador, hoje muitas vezes essas empresas continuam funcionando mesmo com flagrante? Sem sobra de dúvidas, ela funciona mesmo adquirindo produto, mercadoria proveniente de furto, roubo, contrabando, descaminho, talvez feche aí um dia ou outro e volta a funcionar. O que a gente propõe é para endurecer e quebrar a cadeia do crime organizado que está em Goiânia. A empresa que for flagrada, adquirindo, vendendo, comercializando no seu estabelecimento produto de origem duvidosa ou criminosa, ela não mais vai ter o direito de comercializar absolutamente nada. O alvará dela será cassado. Nós temos aqui em Goiânia uma região em que isso acontece com muita frequência na região sudoeste de Goiânia e com venda de peças automotivas, por exemplo. Peças automotivas, algumas distribuidoras, lojas de celulares. Então a cadeia criminosa só se fortalece quando tem pessoas que recepem e comercializam. Portanto, nós temos que tentar quebrar essa cadeia. E uma das ideias para eliminar é justamente caçando o alvará das empresas que insistem em continuar corroborando com o crime.